A avaliação do futuro político de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo especialmente, porque Bolsonaro está inelegível pelo TSE, vão vir outras condenações do TSE, há um aumento de provas colocando o ex-presidente dentro de um processo de ataque à democracia que vem surgindo a partir da investigação da Polícia Federal e das CPIs que estão abertas, isso sem contar outros crimes como a questão das joias, mal uso do cartão corporativo, entre outras. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo continua uma força, o próprio bolsonarismo na última eleição ele tirou, ele acabou ocupando o lugar que foi do PSDB durante muitos anos no estado de São Paulo, São Paulo foi uma fortaleza tucana durante muito tempo, ocupou esse espaço, mas agora há uma pergunta, para onde vai o bolsonarismo, para onde vai o bolsonarismo sem o Bolsonaro como candidato? Como é que o senhor faz essa avaliação? A primeira avaliação é elogiar a sua análise, também perfeita e bem construída, e absolutamente verdadeira. O bolsonarismo não morreu. Se alguém tem a suposição de que ele desapareceu, não é fato. Ele segue firme com a adesão de pessoas que continuam confiando, acreditando na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vejo perspectiva eleitoral para o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelas razões que você explicitou, as que já foram consagradas e as que virão pela frente. Mas o sentimento dessa extrema-direita segue muito forte. Por quê? Não há nenhum líder que tenha ocupado esta posição, ou mais a direita, ou mesmo de centro-direita, não há ainda, pode ser que surja, mas nesse momento não há. E cabe aqui uma observação também, Sakamoto. É preciso que o presidente Lula, que hoje liderar o país, possa liderar também pela pacificação do país, pela unidade do Brasil. Quanto mais forte for o seu discurso pela pacificação, pelo perdão, pela compreensão, pela agregação, pela soma de valores para ajudar o Brasil, ou seja, o presidente de todos os brasileiros, e deixar para a justiça tomar as providências, os cuidados e as penas que podem caber ao governo anterior e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, isso tenderá a pacificar o comportamento do país, a evitar essa divisão e diminuir também a força do bolsonarismo. E poderá permitir, sensato e equilibradamente, o surgimento de outras forças, mais de centro, e que são afetas ao diálogo, tanto com a esquerda quanto a direita. Há bons políticos no país, que ainda, no exercício de seus mandatos, ou no executivo, ou no legislativo, que poderão, talvez, cumprir esse papel. E, com isso, termos uma democracia sólida, não ameaçada, e não dividida, simplesmente, entre os que são a favor do presidente Lula e os que são a favor do presidente Bolsonaro. Eu acredito que há um campo mais amplo para que o Brasil possa viver em paz, respeitando a democracia, respeitando a Constituição. Aliás, estamos celebrando hoje 35 anos da Constituição, da nova Constituição brasileira. Um salve, salve aqui ao doutor Ulisses Guimarães. Os jornais de hoje reproduzem isso muito bem. E acredito, aí, finalizo, Sacamodo, que o presidente Lula pode dar essa demonstração pacificadora. Ele pode cumprir o papel que Nelson Mandela cumpriu na África do Sul. Ele tem experiência, vivência, na política, no trato com as pessoas, os cabelos brancos, a experiência internacional. Tudo isso soma muito, creio, no personagem Lula, para que ele possa cumprir, de fato, este papel. Ainda sinto, às vezes, o presidente Lula um pouco duro em relação aos adversários que, durante o período de campanha, ou de campanhas, ou mesmo do governo, no caso do presidente Bolsonaro, é uma preocupação, talvez, excessiva em relação a isso. Se eu pudesse dar uma pequena contribuição, eu diria, presidente, olhe sempre para a frente. Olhe o seu destino, o destino do seu país. Tem a grandeza de alma que, seguramente, o senhor tem para cumprir um papel de unir o Brasil para proteger o seu povo. O senhor está dizendo aí que ele pode, né? Ele não está fazendo isso na sua análise. Ele ainda tem sido duro na sua análise, na atuação dele. Ele tem ainda batido demais nos seus adversários, que não são mais adversários, porque quem ganhou a eleição foi ele. É isso? É verdade. Nós não estamos mais em eleição. Ele venceu a eleição, democraticamente, e cumpre o seu dever constitucional de presidir, de liderar, de comandar o Brasil. Já deu alguns sinais, Fabiola. E eu ressalto aqui o sinal do encontro que teve na semana passada com Roberto Campos Neto. Um mês atrás, dois meses atrás, três meses atrás, ninguém imaginaria que o presidente Lula pudesse receber Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Mas ele recebeu. A ponte, aliás, bem construída pelo personagem que eu já fiz questão de elogiar aqui, Fernando Haddad, que levou o presidente do Banco Central ao encontro do presidente Lula. E foi um encontro civilizado, democrático, positivo. Aliás, com palavras dos dois lados, nesse sentido. Tanto o presidente Lula, quanto o Roberto Campos Neto, e o próprio ministro Fernando Haddad, que acompanhou o encontro, todos eles elogiaram o diálogo. E é isso que eu proponho. Que mais iniciativas desse tipo sejam feitas. Isso vai desenvolver o país, vai melhorar a percepção de que o Brasil pode estar pacificado, e assim sendo. Respeitar a sua Constituição, respeitando a democracia, e, obviamente, o desejo dos eleitores. Temos, aliás, um bom teste no ano que vem com as eleições municipais em todo o Brasil. Agora, recentemente, até o senhor falou, né, do pedido de desculpas por algumas declarações suas em relação ao Lula, em relação à prisão. O senhor se arrependeu dessas falas. Está tentando alguma aproximação de Lula? Nos bastidores se fala isso, né, que está tentando alguma aproximação de Lula. Teve algum encontro com ele presencial? Quer se aproximar de Lula? A intenção não é essa, Fabiola. É apenas repor a verdade e os fatos. O pós-política faz muito bem. Eu estou dentro dessa faixa do pós-política. Não pretendo voltar. Eu, aliás, a introdução dessa entrevista foi corretamente feita pela produção do UOL. Eu pretendo seguir na vida privada, cumprir meu papel na vida pública, papel curto, mas, modéstia à parte, vitorioso vencer as eleições para a Prefeitura de São Paulo, para o Governo de São Paulo. Fizemos bons governos, sobretudo por termos boas equipes, bons times de atuação, contas aprovadas, não roubamos o dinheiro público, deixamos marcos importantes, tanto na Prefeitura, quanto no Governo do Estado, em áreas sociais e áreas econômicas, em infraestrutura. Mas agora estou de volta ao setor privado, de onde não desejo sair. E isso permite também, Fabiola, muita reflexão, muita autoanálise, meditação. Eu gosto de meditar, gosto de fazer yoga, gosto de respirar, buscar a memória e repor alguns fatos. E entendi que era o momento de repor alguns equívocos que cometi, em excessos, em palavras, em expressões que utilizei em relação ao presidente Lula durante o período eleitoral. Ainda que na eleição o aquecimento seja natural entre as forças que disputam o mandato, mas é preciso também ter limites e moderações. Em alguns momentos, eu ultrapassei esse limite. Então, eu reconsiderei e fiz questão de tornar isso público. Eu não tenho compromisso com o erro e entendo que minha alma hoje está mais leve por ter colocado e apresentado isso de forma muito clara. Sem nenhum interesse específico em manter uma relação pessoal ou mudar as minhas convicções. Eu mantenho as minhas convicções liberais, eu sou um liberal, eu continuo sendo, embora eu afirmei isso a você numa entrevista meses atrás ainda como governador de São Paulo, que eu entrei no governo como um liberal e saí como um liberal social. Este aprendizado da vida pública me fez ter um olhar mais tenro, mais forte em relação às questões sociais do país, a partir do meu estado, a partir do estado de São Paulo, e uma percepção da importância do papel do estado na proteção, no amparo aos mais vulneráveis, seja na saúde, na habitação, na educação, na formação e até no acolhimento daquelas pessoas que vivem nas ruas, que passam fome, que têm dificuldades. Este foi um dos grandes aprendizados que tive em governo. Sigo as minhas convicções, mas hoje me sinto uma pessoa mais leve e com convicções mais amplas, eu diria.